Você já ouviu falar sobre o rombo da Previdência? A atual Previdência brasileira é um navio com casco furado. Esse sistema antigo, dessa forma como está, está condenado. Botar no plano a reforma da Previdência, nós passarmos, dar um corte até o final de 2022. Pois não passa de fake news. Isso mesmo, não existe nenhum rombo da Previdência. A Previdência faz parte da Seguridade Social. Além das contribuições de patrões e empregados, ela é financiada por outras contribuições, como o PIS e a COFINS. Em todos esses anos, não teve rombo. Ao contrário, sobrou dinheiro. E o problema é que esse dinheiro tem sido desviado. Parte dele vai para pagar a dívida pública aos banqueiros, como é o caso da chamada DRU, a DRU, Desvinculação das Receitas da União, que tira 30% do orçamento da Seguridade e dá aos banqueiros. Mas mesmo assim, esse sistema ainda tinha lucro. Só em 2016 que a Seguridade passou a não ter mais essa sobra. E sabe por quê? Porque o governo deu isenções bilionárias às empresas. Além disso, como provou a CPI da Previdência no Senado em 2017, grandes bancos e empresas devem mais de R$ 450 bilhões ao INSS. Sabe por que dizem que existe esse rombo? Porque querem desviar ainda mais dinheiro das nossas aposentadorias, para pagar a dívida aos banqueiros, que hoje já leva quase metade do orçamento do governo. Não é a aposentadoria e os salários dos trabalhadores, aposentados, metalúrgicos ou professores que causam esse buraco. É o dinheiro que vai para os bancos. Não temos um rombo, temos um roubo. E o governo diz que a reforma da Previdência acabará com os privilégios. Mas quem são os verdadeiros privilegiados? Privilegiados são os deputados, senadores, juízes, o presidente da República. Recebem salários altíssimos e se aposentam em poucos anos. Na Cúpula das Forças Armadas também tem muitos marajás. Mais de 700 autos oficiais ganham mais de R$ 33 mil por mês. E eles não querem entrar na reforma da Previdência, não é mesmo? Eles são privilegiados porque governam para 1% do povo, os banqueiros, bilionários e por seus interesses. Por isso, nunca perdem e podem ficar com suas regalias. Atuam para tirar a aposentadoria dos metalúrgicos, dos professores, dos servidores públicos, enfim, dos mais pobres. Eles querem que você acredite que um trabalhador que consegue se aposentar com mais de um salário mínimo é um marajá. Pior, são muito poucos os que conseguem isso. Dos 30 milhões de aposentados e pensionistas, 21 milhões ganham um salário mínimo. Depois de muito trabalhar e contribuir com o INSS, apenas um terço ganha um valor superior ao mínimo e poucos atingem o teto. O que eles querem fazer é rebaixar cada vez mais as aposentadorias até que todo mundo ganhe um salário mínimo. E daí, rebaixar o salário mínimo com reajustes abaixo da inflação. Para dar ainda mais dinheiro aos banqueiros, eles vão tirar o direito à aposentadoria de grande parte da população. Já o seu filho e sua filha vão ter uma vida pior que a sua para que eles continuem lucrando. A reforma da Previdência significa o lucro acima de tudo, os banqueiros acima de todos. Nós, trabalhadores, não podemos aceitar mais sacrifícios. Não podemos aceitar nenhuma reforma da Previdência que retire direitos e reduza ainda mais as aposentadorias. Não caia em fake news. Diga não à reforma da Previdência. Entre nessa luta. É necessário construir uma greve geral. Tchau.